E tem quem na nossa cozinha do Ferreira Supermercados hoje? Talitinha, que eu falei. Gente, que biscoito lindo, Talita. Bom dia, meu amor. Bom dia. Nossa Talita querida. Prazer, está de volta. Super parceiraça aqui do nosso programa, sempre trazendo receitas rápidas, práticas e deliciosas que a gente ama. E na cozinha do Ferreira de hoje é ela que vai ensinar a gente a fazer. Ó, corralinda. Não é? Já está prontinha, hein, para o Dia das Mães. Para o Dia das Mães. Nossa, amei, Talita. O Dia das Mães tem uma energia muito de Natal, né? Casa cheia, família. Não, e a gente nunca deixa passar assim branco. Sempre tem algo a comemorar, algo a fazer, algo a trazer. Gente, esses biscoitinhos são lindos. E por mais pequeno, singelo que seja, a lembrança, né? Ela é uma lembrança abençoada. Adorei isso aqui, Jacqui. Nem sempre você precisa estar comprando uma cesta cara. Ah, não tem o dinheiro, é final de mês, enfim. Dá para fazer uma coisinha em casa, inovar e dar uma lembrancinha para a mãe. Achei lindo, Talita. Achei lindo. E a nossa cozinha do Ferreira de hoje é com a nossa querida Talita. Cozinha com Ferreira. Cozinha com Ferreira. Supermercado, economia com qualidade. Bom, meus amores, hoje o nosso Ferreira Supermercado encontra-se fechado, né? Por conta do Dia do Trabalhador. Mas, hoje, 1º de maio, a gente tem, claro, uma mensagem toda especial para vocês, junto do Ferreira Supermercado. 1º de maio, Dia do Trabalhador. A gente parabeniza todos os colaboradores do Grupo Ferreira Supermercados, que hoje desfrutam de um merecido descanso para passar um tempo aí com a família, com os amigos. Recarregar as energias, que é o que eu falo todos os dias. Isso demonstra aí um profundo respeito pelos funcionários e a importância de harmonizar o trabalho com a vida pessoal. E, pensando nisso, a gente fez uma homenagem aos nossos colaboradores, que diariamente trabalham aí para o crescimento da empresa. E o pessoal também, né? Então, feliz Dia do Trabalhador. Amanhã, a gente está de volta no Ferreira Supermercado, com todas as promoções, com todas as ofertas, ofertas especiais. Então, vem para o Ferreira, vem ser feliz também. Já anota aí o número do nosso telefone, o nosso WhatsApp aí, que você já pode até deixar a sua lista feita, né? Já. Amanhã, de manhã cedinho, o pessoal já vai te dar. Oi, bom dia! Você faz parte da família Ferreira Supermercados e daí você já pode finalizar as suas compras, tá? Sempre com comodidade, precisão, respeito, que é o que nós do Ferreira Supermercado temos por vocês todos, tá? Gratidão! Muita gratidão também. Bom, tem vídeo não, né, Dani? Tem vídeo? Tem vídeo, Dani? Tem vídeo? Não, né? Bom, Thalita, vamos para a cartela? Vamos, primeiro passo. Solta aí, meninas, a cartela que a Thalita vai falando aqui. Manteiga, né? Isso, geralmente... É uma margarina ou manteiga? Olha só, Chafane, essa aqui é uma margarina que está chegando no mercado e ela é bem mais consistente, tá? Ah, é que tudo! Você nem precisa usar a manteiga, porque ela tem um custo mais alto, né? Quem quiser saber mais um pouquinho sobre ela, vou colocar lá no Instagram. Mas, ó, farinha, açúcar, ovo, maizena, é básico. Pronto, tá aí, ó, gente, 225 gramas de margarina ou manteiga. Isso. 175 gramas de açúcar refinado. Coloca aí a cartela, seu menino. 350 gramas de farinha sem fermento. Isso. Isso, tá aí. Tô fazendo aqui meia receita, tá bom, Chafane? Meia receita, né? Isso. Tem 50 gramas de maizena. Isso. E a essência de laranja? Quem já achou a essência de laranja mesmo? Menina... É suco de laranja? Não, tem a essência de baunilha. Aí tem a essência de baunilha. Ou tem a essência de laranja, de chocolate, do que você quiser. E por que a gente não bota mesmo o suco? Porque eu vou colocar mais umidade na massa. E aí se eu coloco mais umidade, pode ser que eu perca a massa. A essência é só um cheirinho, ó. Você vê, é só um pouquinho, tá? Ela tem de várias... Sabe a de panetone que eu trouxe naquele dia que você ficou impressionada? Foi, fiquei impressionada. Pronto, é do mesmo jeito. Tem de limão, tem de laranja, tem de baunilha. A raspa pode sim. É muito melhor do que o suco. O suco vai me dar muita umidade. Thalita, e tem o quê? Aqui eu coloquei manteiga, a margarina, né? E o açúcar. Agora eu vou colocar a metade de um ovo. Lembrando que eu tô fazendo metade da receita. Ah, você tá fazendo... Isso, porque meu bolo tá pequenininho. Ó, a essência... Só no olhão, você conseguiu fazer isso daqui, doutora Adriana? Com certeza ia dar errado. Dá nada, mulher. Você já tá treinada aí nas receitas. Com certeza ia dar errado eu fazendo isso aqui com a doutora Adriana, minha gente. Já tá... Mas eu já vejo eu e o Rafael José fazendo isso daqui, que ele adora fazer as receitinhas. E ele já faz... Mamãe, bolo? Mamãe tá fazendo bolo? Ele ama. Todo dia merenda, bolo. Bolo. Você viu, né? Todo dia bolo e uvinha verde. Uvinha verde. Uvinha verde. Eu vejo ele no final do dia, né? Meu filho, o que você lançou? Bolo. O que mais? Uvinha verde. O que mais? Eu sei onde é que tu arrumou. Porque eu não botei pra ti hoje. Bolo. Mas todo dia ele arruma um bolo aí, Thalita. Tu é preocupada, viu? Bom, aí você vai colocando o trigo devagar. Isso. Aqui, ó. Eu vou fazer uma massinha. Ela vai ficar aquela massinha de biscoito. Vou colocar um pouco na geladeira. Aí ela vai firmar e a gente vem pra modelagem. Então quando você estiver quase finalizando a massa aí, ó, gente. Ela vai colocando o trigo devagarzinho. Isso. Ela fica uma massinha. Thalita praticamente finalizado aí, né? Então, assim. Ela vai ficar uma massinha bem gostazinha de modelagem. Visivelmente, né, doutora Adriana? Super fácil. Aham. Aí vai lá fazer, Stephanie, doutora Adriana. Vai lá fazer, né? Thalitinha, que lindo. Viu? Tá prontinha, ó. Vou deixar na geladeira pra ela firmar um pouquinho. Por que tem que firmar? Porque pra ir pro forno, ela precisa estar com a manteiga ou a margarina um pouco firme. Se não, ela desanda mais... Blin, den, 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 den. Entendi. Tá certo. Então já, já a gente volta, né? Vou deixar dez minutinhos. Dez minutinhos. Quando você voltar, a gente modela. Beleza, Thalita. A massa tá pronta, Thalita? Tá, vamos começar a modelagem. Então bora ver a massa, como é que ficou. Mostra pra gente, como ficou a massa. Bora, ó. Olha só. Cobre, né, Thalita, tá? Bota na geladeira pra ela não ressecar. Pra ela não secar, né? Fica bem mais. Olha aí, gente. Dá pra ver? Dá. Ó. Pra cá. Mas é bonita demais, né, Thalita? Ó. Olha aí, ó. Massinha. Bem macia. Não tá grudando na mão. Thalita, é diferente da massa de cookie? É muito parecida. Muito parecida, né? Quando a gente começa a manipular naquela hora, a manteiga ou a margarina, ela começa a perder consistência. Você leva pra geladeira, fica melhor de modelar e ela sai mais crocante do forno. Ah, então tá bom. Ó, minha gente, deixa eu mostrar nossos biscoitos. Doutora Adriana, ó a coisa mais linda da vida. Já adiantei os processos, mas olha como ela fica bem boa. Aqui ela derreteu um chocolate, né? Chocolate, forno. Só sem ser bom se eu comer. Forno 180 graus. Quanto tempo de forno? Em média 15, 20 minutos. Você percebeu que ao redor aqui, ó. Eu ia te dizer que eu gosto quando fica... Cadê seu menino aqui? Eu gosto quando fica assim, ó, bem pretinho. Eu gosto crocantinho, porque fica bem pretinho. Eu gosto daquele gostinho. Mas você percebeu que começou a dourar? Já tira, tá, chefânia? Porque se ele ficar dourado por completo, embaixo ele tá queimando. Ah, é? É. Embaixo ele tá queimando. Eita, eu tirei meu aparelho e vocês viram. Aqui eu usei chocolate branco e tingi, tá bom? Esse aqui é um chocolate com... E esse aqui é um cookie. Chocolate cookie que veio direto do Ferreira. Direto do Ferreira Supermercado, ó, gente. Isso. Não tem como dar errado, não, né? Meu, meu, mas é bom. Delícia! Faz em casa e marca a gente, né, chefânia? Faz em casa e marca a gente, viu, Thalita? Isso. Um beijo gigante. Adorei a receita. O menino, vocês querem? Desculpa, amor. Hum? Então tá morrendo lá dentro do telé no biscoito. Eu quero! Eu quero! O look de hoje, gente, é a moda blackout. Dá uma passada lá amanhã. Eu quero essa roupa. A boa é sua, eu vou chorar agora. Um beijo, meus amores. Excelente descanso pra vocês. E amanhã a gente tá de volta com o Mais Bom Demais. E amanhã a gente tá de volta com o Mais Bom Demais.